Música Oi, oi janelinhas! Oi, oi janelões! Estou começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Riso! Hoje eu estou pra lá de feliz E você que chegou agora Meu nome é Thayne Mas você pode me chamar de Thayne Meu nome é Gabriela Mas vocês podem me chamar de Gabi ou de Gabi E esse daqui sorrindo É o Zé Zadinho E tá muito feliz Sabe por quê? Porque durante o vídeo vão aparecer vários comentários E no final ainda tem o nosso momento Salve janelinhas! E é muito fácil você aparecer na nossa telinha Quer aparecer igual esse comentário aqui? É muito fácil! Basta você seguir a gente lá no Instagram Ou ir na nossa fanpage Deixa seu comentário na foto Na publicação Não fica mandando mensagem particular Porque não vale! Tem que comentar na foto E aí é só torcer pra produção selecionar o seu comentário E você aparecer aqui na nossa telinha Entendeu? A gente não pode nem errar Pra mostrar que o Zé Zadinho já tá... Então não vamos errar em mais nada Vamos para um vídeo com a receita muito incrível De slime com shampoo e pasta de dente Bom janelinhas, bons janelões Vamos começar agora a fazer a nossa slime de shampoo e pasta de dente Eba! Então vocês estão preparadas? Bom, eu já estou preparada e já tô super ansiosa Bom, vamos começar com a nossa pasta de dente Deixa eu pegar a nossa pasta de dente Bom, só tem um restinho E a gente vai usar esse restinho de pasta de dente Vamos lá apertar bem pra sair, né? Esse restinho de pasta de dente Vamos tentar aproveitar esse restinho de pasta de dente Bom, colocamos aqui a pasta de dente Bom, agora nós vamos colocar O shampoo Vou colocar algumas colheres de shampoo Uma Duas Três Quatro Cinco colheres de shampoo E agora a gente vai misturar tudo Bom, a gente já conseguiu misturar o shampoo e a nossa pasta de dente Vamos agora fazer uma outra coisinha Eu acabei de afastar a nossa slime O recipiente que tá... Nossa slime não, nossa Essa risadinha não perde nenhuma, hein? A nossa pasta de dente e nosso shampoo que estão misturados Eu afastei eles Agora a gente vai fazer Uma misturinha No caso vai ser um ativador caseiro E pra isso a gente vai usar O bicarbonato de sódio Tá aqui, ele já tá aberto E a gente vai usar também Água boricada Ela tá aqui, vocês estão vendo Ou espera que sim A gente vai colocar aqui um pouquinho De bicarbonato de sódio E água boricada Opa Ai, gente, quem viu isso? Caiu bem aqui dentro Ai Deixa eu afastar isso aqui, né? Pra não assapagar a gente O Zé Risadinha tá sempre aproveitando pra dar risadas, né? É porque não é com você, Zé Risadinha Bom, eu tô colocando agora Água boricada aqui dentro desse recipiente E a gente vai misturar Água boricada com O bicarbonato de sódio Pronto Eu acho que eu nem vou precisar de colher Eu posso mexer assim E os dois já vão se misturando Acho que nem vou precisar mesmo Olha, gente, de colher Vocês estão vendo? Nossa, como é fácil de fazer Prontinho Já fizemos a nossa misturinha Vou afastar ela E vamos retornar Pra nossa pasta de dente E shampoo Agora a gente vai colocar o corante Um corante alimentício Bom, gente O corante alimentício que eu escolhi Ele é azul Vou colocar ele agora Bom Eu decidi despejar logo Todo o corante alimentício Vamos misturar Vamos misturar Nossa pasta de dente E shampoo Com o corante alimentício A gente já viu que Começa a ficar com um azul Bem forte Bem bonito Olha só, gente Como tá esse azul lindo Lindo e maravilhoso Bom Agora a gente vai colocar Cola Isso aí A gente vai colocar cola Opa Eu vou colocar o suficiente Pra fazer uma slime Bem bonita Bom Eu acho que já tá bom de cola E vou tampar a nossa colinha Opa Quase a colinha cai Eita Eu sou risadinha Aproveita pra dar risada Bom Agora a gente vai misturar tudo Se a gente achar Que precisa de mais corante alimentício A gente coloca mais corante alimentício Azul, hein Bom Bom, agora que a gente já terminou de misturar A gente vai colocar o nosso ativador caseiro Aquele que a gente fez Com a água boricada e o bicarbonato de sódio Se a gente achar que precisa de mais misturinha caseira De mais misturinha caseira A gente coloca mais misturinha A gente vai mexendo Bom Agora a gente vai colocar mais um pouco da nossa misturinha caseira Boa 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 Tchau. Bom, agora a gente vai colocar um pouquinho mais de ativador e depois só deixar descansando por um tempinho. Bom, gente, olha só o resultado da nossa slime de pasta de dente. Uau, o azul tá incrível, hein? Olha só pra isso, gente. E sempre fica legal essas slimes que a gente faz com alguns ingredientes caseiros. Vamos ver se faz clique. Bom clique faz, né? Ai, que top. Gente, a textura tá muito boa. Eu vou tirar agora. Uau. Olha que slime incrível, gente. Olha esse clique. Nossa, tá sensacional. E a gente fez com pasta de dente e shampoo. Quem gosta de slime com ingredientes caseiros, clica aqui em cima que a gente fez um vídeo com... Ensinando a fazer, na verdade, slime com papel higiênico e detergente. Tá muito incrível. Olha só isso. Olha só isso. Olha só isso. Gente, olha como estica. Nossa. Estica demais. Vamos agora para o nosso momento salve janelinhas. E aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.